Quem trabalha com turistas sabe que alegria e disposição são fundamentais na hora do trabalho. A gente está aqui na praia de Copacabana para saber se os vendedores da praia estão preparados para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos quando a cidade vai virar um verdadeiro caldeirão cultural. Ao meu lado está o Bandeirinha, que vende Esfirra e Kibe nas praias do Rio. E ele fez um curso do Ministério do Turismo, um curso disponibilizado na internet. O que você achou, Bandeirinha? Bom, esse curso é bem dinâmico e bem prático. Ele cria situações diárias de trabalho e vai ensinando você idiomas estrangeiros, como tratar o cliente e até administração do seu trabalho. Eu recomendo a todo mundo porque ele é bem lúdico e a equipe resolve qualquer problema caso haja dúvidas. Olha, esse curso está na página canal Braços Abertos, basta procurar na internet até o dia 24 de julho. Qualquer profissional, tanto do Rio de Janeiro quanto das cinco capitais que vão receber os Jogos de Futebol dos Jogos podem se inscrever para participar, viu? Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.